Renata, tira umas fotos aí depois pra gente mandar no grosso grupo lá e falar que a gente tá com a super estrela aqui hoje. Mas antes de mandar, deixa meu assessor aprovar, porque eu tô com umas publi em andamento. A Gaga canta tudo. Ela canta pop, ela canta jazz, ela canta rock, ela canta sertanejo, ela canta seu boy. O que passar aqui na frente, a Gaga canta. Assim como os participantes do Estrela da Casa. E pra deixar você aí afinado com o que tá rolando por lá, eu vou chamar aqui o meu amigo Rodrigão. Tô na área. Eee, que trabalha no IR aqui na Universal Music. Sim, Thales. Pra contar pra gente um pouquinho, porque ele teve uma experiência exclusiva, Rodrigão. Foi muito legal poder estar dentro do quarto do hotel um dia antes deles entrarem na casa. Pude conhecer um a um. E cara, posso dizer que o programa foi muito feliz em poder escolher participantes de diversas partes do país. De diversos estilos musicais. E onde todos se unem pela música. Todos são apaixonados por cantar. Todos já tem uma relação com o canto, com o aprendizado. Então, vem um programaço por aí. E é muito legal, porque a galera tá realmente diversificada, né? Diversificada não só regionalmente, como musicalmente. Tem vários estilos ali dentro. Tem várias características muito únicas de seus representantes. Então, eu acho que o programa promete. E essa diversidade já tá causando. Vocês estão acompanhando? A gente tá cobrindo tudo, vendo tudo. Aproveita e segue a gente lá nas redes da Um Music Brasil, que a cobertura do Estrela da Casa já começou. E aí, Rodrigão, você me falou que tem uma galera diversificada, que canta de tudo. Vamos comentar um pouquinho do gênero de cada um deles? Vamos lá. Porque você que tá aí de casa, tem que tá afinado. Então, vamos lá. Tem sertanejo. Tem sertanejo muito bem representado por regiões do país. Norte, Goiânia e Belo Horizonte. Então, artistas muito interessantes. O sertanejo é esse ritmo que já toma conta do coração do Brasil. É a música popular brasileira. Sem dúvida nenhuma. E o pop também tá super representado lá, né? Super representado também no seu pop internacional, no seu pop dançante. Pop nacional. No seu pop nacional. Exatamente. Então, tem bastantes candidatos com essa veia pop. E o que me chamou a atenção é a conexão que eles estão buscando. O pop quer conversar com o sertanejo. O samba quer conversar com o gospel. Então, eu acho que essa... É gospel? Tem uma menina gospel realmente interessantíssima, fazendo um gospel dançante. Fazendo um gospel atual. Ela bota a palavra, mas numa estética totalmente atual e pop. E assim, o gospel, é engraçado você falar de como os gêneros estão passeando. Porque é uma galera também que flerta com o trap. E a gente tem representante de trap na casa. Tem representante de trap e duas com características muito distintas. Porque a gente tem um trap. Eu vou tentar chamar de música urbana, vai. Porque a gente tem um trap. É uma música urbana mais carioca representada. E um mais paulista. Já que você falou de música urbana, conta pra gente o que é a música urbana hoje. Porque é o que está dominando as paradas. Sim. É o que está tocando aí. É o que está no chart. Conta pra gente. Sim. É a voz do povo periférico, né? O povo da rua. Traz muito mais a verdade, o seu dia a dia. E hoje a música urbana consegue transmitir isso. Eu acho que o povo está entendendo melhor a música urbana. Então eu acho que isso é muito legal. E aí você tem o samba, você tem o trap, você tem o hip hop. E como eu falei... Obviamente. O R&B é o nosso grande soul ali. É uma música... Onde vem a música preta. Que talvez tenha conectado. Mas o grande lance... Está representado na casa também. Está representado, inclusive, em pequenas partes. Porque o próprio sertanejo tem uma pegada de R&B em algumas produções. Então você consegue ter o R&B ali como uma coisa soul, um baixo, uns instrumentos bem marcantes. Mas sobre a música urbana, eu queria só reforçar essas duas características. Porque ambos são rappers, são artistas que falam de rap, mas também tem o samba. Cara, a gente vai ter muita música boa no programa. Vai ter piseiro. Poxa, ele veio lá de cima. Divertido, como é o gênero. Distante da região sudeste, mas com uma possibilidade incrível de mostrar para o Brasil. O quão esse gênero é divertido, o quão esse gênero é família. Ele é alegre, entendeu? Eu acho que a gente tem um grande candidato no programa representando muito bem esse segmento. E o gênero piseiro, assim como o sertanejo, ganhou o país, né? Todo mundo sabe dançar piseiro. Sim, sim. É outro gênero que também, aos poucos, vai permeando outros ritmos da música com as suas batidas, com seus timbres bem característicos. Realmente, o piseiro vem com força total. Falou de batida, eu lembrei. Temos pop eletrônico também na casa. Sim, sim. É um pop eletrônico muito moderno, muito atual, conectado com o que está rolando lá fora. Muito, muito bonito. Eu coloquei na linha, quando eu falei sobre o pop, era esse pop também. É essa diversidade do pop na casa. É claro que você tem um pop mais acústico e tem esse pop eletrônico de pista totalmente associado ao tema do nosso programa hoje. Então, acompanhe que está bem legal. Está falando aí de música urbana? Então, tem funk. Tem funk, muito bem representado também por uma carioca raiz, onde vive do funk, respira funk, compõe funk. Porque o funk é pop. O funk é pop, o funk é urban, o funk é o funk. O funk é Brasil. É. E a patroa está aí que não deixa mentir, porque o funk também é mundo. Rodrigão, muito obrigado. Você deu uma aula para a galera e para a gente aqui. Aprendi muito. Queiro você mais vezes aqui para explicar muita coisa para a gente, porque o programa está só começando. Foi um prazer. Muito legal. Muito obrigado. Sempre à disposição.